Tem relacionamento que tira a saúde mental de quem dele participa. Como que isso acontece? Por exemplo, com excesso de culpa, excesso de ciúme, excesso de controle sobre o outro, ficar pensando e querendo saber o tempo todo o que o outro está fazendo, ou então ficar esperando que ele atenda o tempo todo as suas expectativas e ficar naquela ansiedade, frustração, ansiedade, expectativa, frustração. Então, pois é, isso não é muito legal. Então, aquele relacionamento em que o outro te diminui, você fica triste, te trai, você fica triste. Puxa, isso tudo rouba de você. Algo que é muito precioso, que é seu e que é sua responsabilidade. É a sua saúde mental. Então, observe como está aí o seu relacionamento. Tenho certeza que você merece um que preserve a sua saúde mental. Para saber mais sobre isso, me siga nos stories.